Fala galera, estou aqui com o Diego, diretor, presidente, treinador, camisa 20, artilheiro, tudo do Borussia Diego, jogou um do Borussia versus a equipe do Goiás Um jogo começou até muito doido, dois a dois ali pra cada lado, ali numa pegada Como você avalia a sua equipe que deu uma bambiada ali, uma fraquejada e acabou sofrendo a derrota no jogo? Agradecer, assim, primeiramente a oportunidade de estar aqui hoje O time do Goiás é um tipo de parificado, né? É um time qualificado, é um time que não é à toa que o campeonato passado chegou na semifinal Então a gente já sabia a equipe que a gente ia enfrentar, né? Finalista, perdão, foi vice-campeão Isso, os caras vieram com bastante gente no banco, praticamente dois times, faz toda a diferença E a gente pecou nisso, a gente não tinha peça de reposição Então é impossível você ganhar um jogo assim, nessas condições, né? Então fica aí o apelo, né? Pra que nossos jogadores vejam a nossa dificuldade e venham pro jogo, porque é complicado Você jogar somente com oito, né? O sufoco, o jogador contundido Mas a gente não vendeu a vitória fácil, não Com certeza o Goiás enfrentou uma grande equipe também, que é o Borussia E um jogo difícil, né, o Diego? Porque não é fácil você jogar com oito O clima pesa, o campo, por ser um campo gramado, acaba pesando dentro do desgaste físico dos atletas, né? E quando você pega um time que queira ou não queira, tem mais jogadores, você acaba pecando na questão física Porque você não consegue acompanhar toda hora o mesmo ritmo de jogo dos caras, né? Justamente, a nossa ideia é essa, né? Participar do campeonato, ver os nossos erros e acertar o próximo campeonato Isso aí Uma satisfação ter vocês conosco e que possamos ficar mais tempos aí Tamo junto, Diego Um abraço